Qualquer pessoa que está tentando viver do sonho, segue em frente, continua fazendo. Porque a quantidade de gente que vai entrar e vai te xingar e vai falar, não, isso nunca vai dar certo. Você tem duas saídas, ou você escuta isso e para e larga teu sonho, ou você faz igual eu estou fazendo, que é usar isso como gás para continuar criando e insistindo. Os amigos meus do canal Player2Player me chamaram para participar de uma das produções deles, falando de filmes que viraram jogos, jogos que viraram filmes, e foi o primeiro contato que eu tive com o live stream e foi simplesmente fantástico pelo fato que eu podia acompanhar ali, ao vivo, e principalmente eu podia ter oportunidade de conhecer pessoas novas e criar uma coisa maior, não só um canal de live onde eu estou ali para as pessoas rirem e se divertirem, eu podia criar uma comunidade. E foi isso que me marcou tanto e isso que faz eu acordar todo dia e falar, mano, vamos abrir live, vamos jogar, porque as pessoas que são, vamos colocar assim, que eram apenas nicks no chat, ganharam o rosto e começaram a participar dos eventos junto comigo. Eu comecei a viajar e bastante para São Paulo para fazer as coberturas dos eventos. Isso foi um negócio que mexeu muito comigo porque eu tive a oportunidade de abraçar as pessoas que eu conheci fazendo live. Eu tive a oportunidade de vê-las e principalmente sentir o que é você falar com várias pessoas. O ver do sonho não é uma parada fácil, não é um negócio que as pessoas te incentivam a fazer. Porque você está trocando o certo pelo duvidoso. O que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo é o fato que estou tentando e a gente está no caminho. As lives estão bombando bastante, o pessoal está elogiando muito. E eu quero que vocês sintam o que foi essa trajetória. Uma coisa que começou como uma brincadeira, começou com uma revolta ali, sabe? Eu quero fazer um conteúdo meu, eu quero mostrar para as pessoas a forma como eu penso, a forma como eu encaro a minha vida e principalmente o sentimento, a sensação de estar ali. Esse mundo de filmar para mim em lugares públicos ainda me deixa muito, muito constrangido. Fico muito feliz de saber que 2016 foi apenas o primeiro ano de muitos que virão ainda. De vários anos que eu quero continuar junto com vocês ali, trocando ideia e principalmente mostrando que o Bunker é uma comunidade, cara. E eu vou ter vocês do meu lado para viver isso junto comigo. Marcha para o Roku, vamos fazer barulho! E eu quero fechar esse ano com esse tipo de mensagem. Eu quero agradecer a cada um de vocês, todos os amigos que estão aí, cara. E que a cada dia fica mais forte graças a vocês que estão aí assistindo e participando junto com a gente. Façam parte da família do Bunker, fiquem junto com a gente porque estamos longe ainda do nosso objetivo. Mas a gente vai conseguir chegar lá com a ajuda de todos vocês que não param de deixar like, que não param de mandar mensagem, não param de compartilhar esse conteúdo que a gente faz com tanto amor. Nada que eu fiz até hoje me trouxe mais prazer do que fazer live. Eu gosto que enche o teu dia. Você consegue ver que cada segundo que você está ali, está valendo a pena se você está fazendo aquilo de coração para trazer uma risada, trazer uma realização para alguém de alguma maneira.